É sed! É sed! Mães que tiveram bebês no hospital de Itaguatinga denunciam que elas e os filhos recém-nascidos tomam banho com água gelada. O repórter do povo Tatuzinho foi lá e mostra pra gente. As mamães que aqui chegam pra darem à luz, ganharem seus bebês, né? Fazerem o parto tradicional. Elas estão sofrendo com problema. Um hospital de uma capital federal, a água do chuveiro, acredite se quiser, ela sai gelada, extremamente gelada. E o chuveiro sai gelado, 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 gelado. Isso aqui é o que ele fala que não tem o que fazer, né? E para completar essa história, além da água gelada que sai dos chuveiros aqui do Hospital Regional de Itaguatinga, tem locais, por exemplo, que o teto, não tem teto, era uma vez um teto. Isso mesmo. Nós recebemos diversos vídeos das mães reclamando dessa situação. Pedindo socorro, pedindo uma atenção para a arte especial do nosso jornalismo, mostrando também a indignação. Nós temos que sair atrás de quartos, né? Para achar, caçar água quente. Muita gente precisando aqui, mas ninguém faz nada, né? Inclusive, nós vamos agora ouvir o vídeo de uma mãe, veja só, graças a Deus que tem celular hoje em dia, que celular grava tudo. Essa mãe de dentro ali do hospital, acho que até está na janela. Dá um oi para mim aí, Raíssa. Dá um oi. Isso, dá um tchau. Dá um tchauzinho aí lá. A ela, Raíssa, ela gravou o vídeo, gente, mostrando essa situação da água gelada que sai do chuveiro aqui do Hospital Regional de Itaguatinga. A Raíssa gravou o vídeo mostrando essa indignação porque é um hospital tão importante, gente. Será que não tem energia ali no banheiro? Não tem energia nos quartos da maternidade? E ela grava esse vídeo e ela vai mostrar agora essa indignação. São 13 dias sem água, quente dentro do banheiro. Não tem. Está horrível. A gente não tem como banhar nossas crianças no chuveiro, porque o chuveiro é muito gelado. Às vezes tem... A gente pode buscar no CO, mas a moça lá falou que a gente não poderia pegar água lá do CO, porque além da gente estar aponteada, é um risco pra gente, né? Vim com a banheira de lá pra cá cheia d'água. Isso já virou brincadeira deles não consertar. A gente já foi atrás pra eles consertar o chuveiro ou alguma coisa que aconteceu, mas nenhum tem uma posição, nenhum falar nada. E a gente queria dar banho nos nossos filhos, né? Aqui também só aparece os papéis higiênicos no banheiro. Quando as reportagens chegam aqui, a reportagem fala alguma coisa, aí aparece tudo em conta. Eles limpam, eles fazem tudo. Depois que a reportagem vai embora, aí vira tudo de novo. O que era antes, né? E ou não é de lascar? É ser... Mostra grandão, Sidão. Mostra grandão, mostra grandão. Por favor. Fica aí no grandão o tempo todo. Você só vem aqui na hora que eu te chamar. Por favor. Eu preciso mostrar esse problema. Porque essa questão na saúde, gente, ela só vai resolver dessa maneira, denunciando. Agora, o que me chama a atenção nessa denúncia específica do hospital de Itaguatinga? Caramba! 13 dias pra consertar... uma água... que só sai gelada? 13 dias? Não são três horas. São 13 dias. Você gastar... Você gastar três horas? Ok, né? Chovendo do jeito que tá em Brasília, né? De vez em quando cai aqueles toró, né? Criança recém-nascida, aquele banhinho quentinho, gostoso, né? A paciente também. Acompanhante. Caramba! Olha só o que diz essa senhora. Olha só. Aperta o botão. Essa indignação. São 13 dias sem água. Quente dentro do banheiro. Não tem. Tá horrível. A gente não tem como banhar nossas crianças no chuveiro. porque o chuveiro é muito gelado. Às vezes tem... A gente pode buscar um... Imagina só! Imagina só! Imagina só! 13 dias! Agora pode vincar. A direção do hospital de Itaguatinga explica que a resistência da caldeira que fornece água quente queimou. Mas que a manutenção já está sendo feita e tudo deve voltar ao normal rapidamente. O hospital não falou nada da falta de papel higiênico, né? Que só aparece quando a imprensa reclama. Ô, meu Deus do céu! Vamos colocar papel higiênico aí, pelo amor de Deus!